Salve galera Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança sensacional a base do Alfonso, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo já se inscreva, seja muito bem vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Aqui também vou fazer o bug da morte, vou explicar para vocês como é que funciona, beleza? Isso não é bem um bug, né? Aqui ele permite que você faça esse procedimento aí e ele te leva mais itens na moto por conta deste benefício, beleza? Então vamos colocar aqui a gasolina já na moto, estou utilizando aqui a moto policial Haha moleque, vou pegar a garrafinha, certo? E na descrição aí também vai ter o link dos grupos para você poder estar entrando e interagindo com outras pessoas Se você é novo, intermediário, avançado no jogo, é importante você estar nos grupos aí porque toda vez que sair alguma atualização, alguma novidade, algum bug, alguma estratégia nova será postada nos grupos primeiros, tá? Então vamos lá tirar já toda essa gasolina aqui e tirando que tem coisas que só é postado lá, tá? Que não pode postar aqui no YouTube, mano, então é sensacional Tem o link do Telegram também, vamos crescer o Telegram, galera Pronto, agora as motos já foram tudo abastecidas Vamos lá, Dark, grande Dark Oh, rapaz, agora vamos fazer esse aqui, ó Pra colocar a moto, deixa eu ver Colocar a moto um pouquinho pra cá E eu vou estourar a parede bem ali, tá? Tem uma torreta, galera Então o bagulho vai ser doido Deixa eu já colocar essas coisas pra cá Pera aí, opa, cadê o carro? Não tem nada? Não tem nada, não tem nada, vambora Aqui eu não tinha visto ainda Vou ter que quebrar esse espinho aqui, tá? Deixa eu colocar esse C4 aqui antes Vou quebrar esse espinho aqui Acho que duas batidas Isso, duas batidas já quebra E aqui é uma parte de madeira, tá? A gente vai quebrar ela É de level 1 ainda Deixou a parte bem desprotegida Só que tem uma torreta ali na frente, mano Por isso que eu já tô aqui com a habilidade de rolar, tá vendo? A gente vai ter que colocar a C4 mais ou menos aqui, ó Porra, caramba, eu tenho que pegar a C4 aqui na moto, velho Pegar a C4 na moto Vamos lá, Dark Já fica ligeiro aí, mano Que vai vir zumbi, hein? Só posicionar ela bem no cantinho aqui, certo? Tatuete não vê a gente Eu vou utilizar a habilidade lá Pra poder estar escapando do sentido dela Catapum Haha, moleque Agora eu vou fazer a eliminação aqui dos zumbis rapidamente, tá? Fazer um corte no vídeo Perfeito E aqui a gente vai entrar daquele jeito, ó Puf, pulou Ah, moleque, cabalhota Já vamos direto aqui nesse baú aqui Pra gente poder estar pegando os itens dele, tá? Vale lembrar que o bug da morte Que eu tava explicando Pra você poder fazer ele normalmente Você não pode ter entrado Saído da base Você não pode ter tirado, por exemplo O item das mensagens O seu barulho de perigo tem que estar Na hora que você entrou Você tem que estar zero Beleza, galera? Opa Ah, moleque Eu tô te catando, velho É assim que eu consigo minhas catanas Você pensa Mas, nossa Eu vou ficar gastando catana à toa Mas não tenho onde mais colocar tanta catana, velho Eu uso invasão Em vários lugares Em vários locais Muito bom Beleza? Já vamos ajeitar aqui o inventário aqui Certo? E vamos Eu acho que é esse baú aqui Que vai estar lotado de armas Certo? Uh, moleque Olha que coisa boa, mano Galera Já deixa o seu likezão aí Pra fortalecer o vídeo, tá? Beleza? Se é novo no canal Já se inscreva também Pra você não perder Nenhuma novidade Agora É o seguinte, mano Eu tenho que Colocar essas coisas Lá na moto, tá? Mas só que antes Não sei se eu abro mais um baú aqui Vamos ver Vamos quebrar mais esse baú aqui Certo? Já vai vir mais uma leva de zumbi Vamos quebrar esse outro baú aqui também E depois eu venho e recolho os itens Tá, galera? Os outros Tem alguns baú aqui Que nem valem muito a pena Deixa eu já fazer a eliminação deles aqui rapidamente Já era, fi Subiu Haha, moleque Até mais um aqui Nossa, tem mais dois aqui Eu te esqueci deles Prontinha Agora sim Já era, tá? Se liga nisso, mano Uma AK-47 novinha Uma VSS também É pela metade, né? Mais um mês, mano Agora vamos ver Mano, eu vou voltar pra lá Pronto, ó Já era Vamos colocar os itens Ixi Olha o arsenal de Glock, mano Nossa Eu falo pra vocês, galera O melhor local, assim Pra tá arrumando Glock A arma, essas coisas assim É invasão, tá, mano? Invasão é o segredo Agora eu vou fazer o bug da morte Pra não lembrar Da morte Pra não lembrar que você pode Tá fazendo esse esquema Que eu tô fazendo Você pode ter Morrer de sede, de fome O importante É você não tirar nada Das mensagens Dentro da base, tá? E nem ter entrado É... Saído e entrado no mapa, né? Pra falar a verdade Beleza? Já guardei as coisas Lá na minha base As blocas Fiz o corte aqui no vídeo, tá? Pra não ficar muito longo Beleza? E agora vamos Recolher o restante dos itens Que ficou aqui na base, tá, galera? E, mano Na descrição aí também Tem um link Do grupo do Facebook Pra você entrar E interagir com a galera Do Facebook aí Compartilhar suas conquistas E tudo mais Lá é um local bem interessante Pra você que tá Querendo aí Compartilhar suas conquistas Beleza? Então vamos aqui Eu acho que tá tudo certo Vamos colocar a katana pra cá Mais um kit médico Vamos lá No mesmo esquema Essa torreta aqui Não precisa fazer a eliminação dela Se você quiser Você tem de vontade Ah, mano Isso aqui é muito bom Muito bom Pegar baú assim, tá? Aí a gente encontra Mais uma M16 Aqui Vem pra cá Que eu aceito Uhuhuhuhu A 12 A shotgun Calibre 12 Beleza? Agora já vamos aqui Mais uma K47 Tá, galera? Então uma coisa Que tá realmente Incrível Ah, não É que eu já peguei as coisas Então acho que Já zerou aqui Todos os baús Tem mais alguma coisa pra cá? Deixa eu ver Acho que era isso, tá, galera? Vamos ver se a gente abre Mais algum baú aqui Pra pegar mais alguma coisa Opa Ah, a Skye aqui Eu tô esquecendo a Skye, velho Mano Sucesso, galera Sucesso Vamos pegar essas coisas aqui É isso Fechou, tá, galera? Então vamos aqui Finalizamos a invasão Beleza? Agora vambora, né, mano? Essa base aqui O que você achou? Deixa aí nos comentários aí Se vocês gostaram, tá? Mano Eu achei essa base incrível Eu já tinha invadido ela uma vez Só que eu acho que foi em live, tá? Então é isso, tá, galera? Se chegou no canal aqui Seja muito bem-vindo Através desse vídeo aqui Um grande abraço E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau